Olá, coletivo do Signo de Virgem! Sejam muito bem-vindos às previsões e às leituras do mês de setembro para o signo de vocês. Temos aí 30 dias para discorrer sobre o que nos aguarda, né? Qual é a postura que devemos ter diante do mês, o que é que podemos fazer de melhor, de pior, como é que devemos agir, tá bom? Então, nesse formato aqui mensal, eu vou estar trazendo uma energia que vai guiar a atitude de vocês, a maneira que vocês devem lidar com o mês. Depois, através do Baralho Cigano, a gente vai ver quais são os desdobramentos, os capítulos desse mês, o que vem pela primeira metade, o que vem pela segunda metade, o que é que setembro traz de novidade para os virginianos, tá bom? Vamos lá, então? Vamos começar com a energia central aqui, como é que deve estar sendo guiada. Opa, foi rápido, hein? Roda da Fortuna, olha só, vem viradas aí no mês de setembro para os virginianos. Virginianos e virginianas, o conselho para vocês aqui de como se direcionar, de como se relacionar com o mês de setembro é a virada, tá bom? O que é mais importante? Peguem aqueles assuntos que estavam meio esquecidos, meio deixados de lado, sabe? Aquelas coisas que a gente não vê todo dia, a gente varre para baixo do tapete, a gente esconde atrás do sofá, a gente coloca ali num cantinho atrás da porta. Agora, em setembro, vocês vão estar vendo essas coisas virarem ao contrário. Tudo isso que estava meio escondido vem para cima, vem para a superfície, tá bom? Então, estejam com essa atitude, tudo aquilo que vocês estavam procrastinando, tudo aquilo que vocês estavam relegando, deixando para depois, vem gritando na mente de vocês agora e é realmente o momento de fazer. Não é mais um momento e deixar para depois, amanhã eu faço, depois eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço, não, não, não. Agora, em setembro, vocês precisam entrar nessa energia de resolver tudo aquilo que estava esquecido, que estava parado, que estava relegado, tá bom? Então, parem de enrolar, não é mais o momento de ficar empurrando com a barriga. Se você tem assuntos para resolver, resolva todos em setembro, porque essa é a orientação que vem. Vamos ver o que é que o Baralho Cigano vai dizer para nós sobre isso. Vamos lá, mês de setembro para o coletivo de Virgem. Vamos ver o que vem para vocês aqui, mesinha montada. Temos, opa, olha a cobra. a foice ou a colheita, o caixão, uau, coletivo de Virgem. Diferente demais a leitura de vocês das outras que eu já fiz, hein? O envelope, o urso, a raposa, os ratos e o jardim. Uau, virginianos, preparem-se para um mês aí cheio de coisa para fazer, hein? A princípio, logo no início do mês, o que é que vocês precisam vencer? Vocês precisam vencer os medos, tá? Eu vejo aí muitas situações que vocês deixaram de encarar, como disse a Roda da Fortuna, por medo. Alguns de vocês aí que estão adiando cirurgia, visita ao médico, algum trabalho, alguma atividade, alguma coisa que vocês têm que pegar na unha, que estão adiando aí por causa de medo, tá? Você já sabe o que tem que fazer, mas está com medo, que vai doer, que vai ser difícil, que vai ser complicado, que vai levar muito tempo. Tomem cuidado aí nesse começo de mês, tá? Vocês não podem mais deixar isso passar. É urgente, é gritante, porque essa serpente aí está crescendo e pode acabar picando o seu calcanhar. É o momento de você passar a foice, fazer uma limpeza. Faz uma listinha aí de tudo que você está devendo para você mesmo, tá? Tudo que você está devendo para você mesmo e faz um checklist aí. Faz a listinha, vocês precisam fazer, vai ticando, tá bom? Por quê? Porque na segunda metade do mês chega alguma coisa urgente para vocês aí. Pode ser de tudo. Pode ser uma visita, pode ser um contrato, pode ser uma convocação, pode ser uma viagem, pode ser de tudo, mas chega uma comunicação para vocês aí que vai pedir todo o seu tempo. Na segunda metade do mês, tá? Vocês vão ser convocados para fazer alguma coisa, para desempenhar alguma atividade que aí não vai mais dar tempo de fazer tudo isso que está parado. Então mata tudo que vocês precisam ali no começo do mês. Se está com medo, vai com medo mesmo, porque na segunda metade do mês não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A segunda metade do mês vai ser muito corrido para vocês, tá? Vocês vão ter muitas situações de ansiedade, muitas situações aí onde vocês têm que ser rápidos, muitas situações aí desgastantes e muita vida social, tá? O social de vocês vai estar muito movimentado. Vocês vão estar tendo que lidar com situações diversas de outras pessoas, de outros lugares, muitas demandas, muita gente trazendo coisas até você, família, ambiente de trabalho, saúde. Esse mês de setembro, para os virginianos, vai ser muito movimentado, tá? Escutem o que eu estou dizendo. Tudo que vocês precisam fazer que está atrasado, façam no começo do mês, porque a segunda metade do mês tem muito, muito, muito movimento. Tem muita coisa para acontecer. Setembro, esses 30 dias, não vai passar batido para os virginianos. Não vai ser um mês morno. Em setembro, vocês têm que vencer a preguiça, vocês têm que vencer o medo, vocês têm que vencer a procrastinação, vocês têm que ir para cima com tudo, porque o mês vai pedir isso de vocês. A primeira metade dá tempo. Dá para fazer a lista, dá para organizar, dá para fazer aquela limpeza, aquela organização de armário, aquela organização de gaveta, aquela faxina na casa. Tudo aquilo que você até gosta, mas está enrolando para fazer. Então, a primeira metade do mês vai te permitir. Passou da metade do mês, a partir do dia 13, mais ou menos, por ali, as coisas começam a virar radicalmente. Tudo vai estar exigindo a sua atenção. Muitas pessoas precisando de você, muitos compromissos, muita vida social. Para alguns aqui, até questões de saúde, tá? Algumas questões de saúde, por causa da carta dos ratos aqui, pode acabar impedindo que você realize suas tarefas. Então, deixa tudo pronto, tudo adiantado, para depois dessa virada, você não vir reclamar que não teve tempo de fazer, que perdeu a oportunidade, que não deu, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Eu já estou avisando aqui, para que vocês saibam o que fazer. Então, se vocês estão vendo a leitura, não adianta ver e falar assim, ah, isso aí é só carta, não sei o quê. Então, não assiste. Se você está assistindo, então se prepara. Adianta tudo o que você pode aí no começo do mês. Não vai deixar para a última hora, que na última hora não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porque o mês de setembro dos virginianos vai ser agitado. Vocês recebem comunicações, vocês recebem visitas, vocês recebem situações, para alguns tem saúde, para outros tem trabalho, para outros tem família. Para todos os virginianos, aqui o mês de setembro vai estar agitado, correria, confusão, muita coisa para fazer. Detalhe, antes que vocês saiam daqui pessimistas, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que é um mês ruim, porque tudo isso acontecendo no mês seguinte tem muito desdobramento. A gente tem aqui o jardim. O social de vocês cresce, se amplia, vocês abrem o leque de oportunidades dando conta de tudo isso aqui. Na verdade, os assuntos, aquilo que você pediu, aquilo que você fez as suas orações, que você manifestou, que eram lá do futuro, as coisas de repente iam acontecer só no ano que vem, mas você usou o seu poder, a sua mente, a sua oração, as coisas começaram a adiantar. Você acelerou a sua vida, agora você aguenta a corrida. Você começou a correr e os outros começaram a correr atrás, então agora você aguenta. Tudo isso vai ser muito positivo, vai te trazer frutificação, vai te trazer crescimento, só que você tem que dar conta desse ritmo. Você pediu aceleração, você cansou de esperar, você achou que a vida estava parada, agora ela vai correr. Então você tem que correr junto, você tem que acompanhar. Tá certo? Vocês estão sendo avisados, vocês sabem o que vem por aí, estejam preparados. Mas é basicamente isso, é mais um conselho, um norte, tá? Busquem esses assuntos aí que estão pra baixo do tapete, resolvam tudo, pra ficar tranquilos, tá? Pra descansar e aproveitar tudo que vem na segunda parte do mês e bora nessa correria aí. Foi uma honra, virginianos, eu adorei trazer essa leitura pra vocês. Fiquem inscritos no canal pra não perder nada. A gente se vê numa próxima e gratidão. E aí E aí Obrigado.